FRIEDÊNCIA FRIEDÊNCIA É dafür Acabar FRIEDÊNCIA 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 Sou eu, sou eu, sou eu, sou eu Tô brisadando essa gatinha maiosa Eu veciando o jeito que ela mexe Fazer uma sentida, se prende e sobe Tá toda invocada no pivete Ela é especialista na hora do roco-vô Quando cola na casa os vizinhos ficam potos Mostra o talento no ritmo lento Nesse movimento me deixa maluco Ela é especialista na hora do roco-vô Quando cola na casa os vizinhos ficam potos Mostra o talento no ritmo lento Nesse movimento Apetitosa Que é um pedaço meu Quem manda nessa rava é ela Quem bota nela sou eu Apetitosa Que é um pedaço meu Quem manda nessa rava é ela Quem bota nela sou eu Sou eu, sou eu, sou eu, sou eu Oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh